Fala rapaziadinha, beleza? Olha só pessoal, hoje eu vou tá gravando aqui ó, pra vocês aqui ó, o resultado do leilão do dia 5 do 10 de 2023, tá? Do Guarilha. Alguns carros ficam no condicional e foi liberado como venda, então eu mostro pra vocês aqui se valeu a pena ou não esses carros que ficaram no condicional e foram vendidos, beleza? Agora para o primeiro lote, o primeiro lote pessoal, o lote 9. Lote 9 aí pessoal, ó, Chevrolet Prisma 1.4 LT 2019-2019, ele é álcool, gasolina e GNV e ele ficou no condicional por 34 mil. Tabela FIP desse carro pessoal, 63.478, olha só, que diferença da FIP, mas o total com todas as taxas ficou por, ficou aqui ó, 67.450 com 63 mil de FIP, viu, de tabela FIP. Então, deixa nos comentários aí o que que você achou desse lote 9. Lote 16, tá aí pessoal, lote 16, Ford K. Ford K S1.0 2016-2017, álcool, gasolina e GNV, ele foi vendido por 20 mil reais. Com todas as taxas pessoal, aumentou mais 2.750, então esse carro foi vendido por 22.750, beleza? Beleza? Tabela FIP pessoal, D42.313. Gente, vou falar para você, quase a metade da FIP certinha, como eu falo para vocês. Se tiver paciência, compra carro aí pela metade da FIP, aí foi pouca coisa para a metade da FIP, beleza? Kilometragem 145 mil, tá bom demais. Na minha opinião, é claro. Lote 23, gosta? Olha aí pessoal, Gol 1.6. Pessoal, ele é 2018-2019, flex, tranquilo, não tem kit gás. E ele ficou no condicional por 23.800. Muitos falaram, não vai liberar, esse golzinho aí eu duvido, não vai liberar. Cara, foi liberado assim como venda, beleza? O total dessa compra aí ficou em 26.740. 26.740. Tabela FIP, olha só, tabela FIP de 49.528. Gente, como vocês, alguns falam, não, mas não vende pela tabela FIP. Lógico que não, mas a gente tem que ter uma base de compra, né? E a tabela FIP serve para isso. E você vê muita diferença da FIP, isso é muito bom, no valor final, né? Valor final, com todas as taxas, ainda fica com uma boa margem. Pessoal, na minha opinião, tá? Deixa a sua que é muito importante sempre, beleza? Eu gostei muito do preço, beleza? E quando você for comprar, por favor, veja aí quanto que está sendo vendido um golzinho desse aí na rua. Aí você vê se está ruim ou está bom. Ok, sua opinião é muito importante. Lote 27, pessoal. Lote 27 estava no condicional e foi liberado como venda. Se trata aí, pessoal, de um Jeep Compass Sport 2021-2022, com um único lance online. Esse carro ficou no condicional e esse cara levou esse carro. Tabela FIP, tabela FIP de 136 mil. Quem está querendo um Jeep Renegade? Agora deve estar falando. Ele poderia ser, meu. Não é verdade? Sim ou não? Caiu um iFlex 2022. Top demais, cara. Foi vendido por 91 mil, tabela de 136 mil. Muita margem, né, pessoal? Mais de 36 mil de margem. Aí vem. Não. Espera aí. E o total? O total chega quase na tabela FIP. Muitos falam isso aí, tá? Muitos falam isso no meu vídeo. Com todas as taxas, esse carro vai chegar aí na tabela FIP. Pois é, papai. Olha só. O total dessa compra aqui, ó. Total da compra, 97 mil e 300. Tranquilo? Você tem aí de margem 30, 36, 30, vai. 38 mil de margem. Vamos arredondar. 38 mil de margem. Foi mau negócio um carro 2022, meu irmão. Rapaz. Se esse carro foi mau negócio, eu tenho que parar de fazer legal. Não entendo de nada se foi mau negócio. Lote 41, pessoal. Mais um aí que foi vendido, beleza? Tava no condicional. É um Ford KSE 1.0. Rete, lote 41. 2020, 2020. Esse carro é flex, tá? Ele ficou no condicional por 32 mil e 800. Foi liberado como venda. Então, o total da compra desse carro ficou por 35 mil 940. Beleza? E a tabela FIP desse danadinho, cara? É o seguinte, ó. 52 mil. 52 mil. Cara, tem margem pra caramba nesse carro também, né? Dá pra fazer um bom negócio também. Se trata aí de um carro 2021 com 100 mil rodados só. Mas e aí? Bom negócio? Não é sempre... Bom, pessoal. Eu falo assim que, tipo... Se esse carro foi preço ruim, né? No vídeo anterior. No carro anterior. Mas é assim mesmo. A gente fala porque foi muito barato. Mas nesse aí. Deixa a sua opinião aí sobre esse carro. Eu nem vou falar a minha. Eu vou esperar você comentar aí. E deixar a sua opinião. E lembre-se que a sua opinião é muito importante, pessoal. Muito importante. Pode ser falando bem ou mal, mas é bom comentar. É bom expressar a sua reação. Beleza? Agora, pessoal. Ô louco, papai. Lote, 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 lote. 45. Santa Fé GLS V6 2006-2006. Vendido por 13 mil reais. Tabela FIP D. Tabela FIP D. 36.827. Tranquilo? Agora, pessoal, é o seguinte. O total dessa venda foi 15.150. 15.150. E aí, analise e me fale. Foi um bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí que é muito importante a sua opinião. 57, pessoal. Olha só. Lote 57. Onix 1.0 automático. Esse aqui, pessoal. É... 2019, 2020. Álcool e gasolina. Flex, né? Álcool e gasolina. Flex. Estava no condicional por 52 mil. E foi liberado como venda. Tá? O total, mano. O total ficou o seguinte. 57.519. Olha só. Tabela FIP D. 82 mil. E aí, gente? Esse é o Premier, tá? E aí, foi bom negócio ou não? Então, deixe nos comentários aí que eu quero escutar a sua opinião, beleza? Pessoal, lote 58 aí, ó. Outro Onix. Tranquilo? Ele é 2020... É 1.0, né? É 2021, 2022. Flex. Estava no condicional por 35 mil. E foi liberado como venda. Beleza? A tabela FIP D. É 70 mil reais. 70 mil reais, 440. Agora, o total dessa compra, né? 35 mil. Foi a batida do martelo, beleza? Ficou no condicional. Mas tem aí as taxas administrativas. Então, com todas as taxas, ficou aí por 39 mil 824. Vamos arredondar para 40 mil, vai. Arredondamos para 40 mil. Esse carro aí, a tabela FIP D. É 70. Tem uma boa margem aí, né, pessoal? Mas como você viu, uma boa varia na frente também. É coisa de ir no presencial e avaliar. Lote 98, pessoal. Lote 98. Aí, Virtus. Cara, esse aí é o Comfort Line 2018-2019. Álcool e gasolina. Ele ficou no condicional por 52 mil e 500. Tabela FIP de 77 mil e 835. É um carrinho 2019 aí que estava bom pra caramba. Bonito, hein, cara? É o TSI, viu? Pessoal, é o seguinte. O total dessa compra aqui, 57 mil e 25. O total. Beleza? Tabela FIP 77 mil. E aí? Bom negócio ou não, pessoal? Fala a verdade. Vamos arredondar aqui, pessoal. Ah, não. Vamos arredondar não, senão vai ficar muito pá. Tá aqui. 57 mil pra 77. Então, você tem uma margem aí de 60, não, você tem de 20, uma margem aí, pessoal, de 20 mil de margem. Bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí se foi um bom negócio ou não, tá? Eu gosto sempre, pessoal, de escutar a sua opinião sobre a venda, beleza? Então, fica aí e deixe nos comentários, beleza? Lembrando que isso aqui é o total, 57 mil é o total, beleza? Ele foi por 52, mas com todas as taxas ficou aí por 57 mil. Mais um aí que estava no condicional, lote 104. Eita, isso aqui, pessoal, da outra vez não foi considerado como venda, né? Voltou. Olha aí, você viu a porta como é que estava, né? Ele estava no condicional, pessoal, por 6 mil, é a porta do lado de lá, tá? Condicional por 6 mil. E foi considerado como venda. Com todas as taxas, ele ficou por 7 mil e 800. Aí você deixa nos comentários se valeu a pena ou não. Tabela FIP de 21.447. Cara, tem a porta lá pra trocar, tem que ver quanto que é a porta, a porta trocada, porque a coluna, como você viu ali, não ofertou em nada. Então, foi a porta mesmo. Não sei o que foi, se é uma moto, não sei. Sei que estava lá e foi liberado por 6 mil reais, total dessa venda, 7 mil e 800. O lote agora, pessoal, o lote 135.esporte 1.8.2014.2014. Álcool, álcool, gasolina, GNV. Você já tinha GNV, beleza? Ele foi vendido, ficou no condicional por 15 mil. Liberou como venda, né? Aceitou a proposta de quem deu o lance. E o total ficou 17.640. Então, aumentou aí mais 2.640, beleza? Totalizando 17.640, ok? E a tabela FIP 40.553, ele é 2014, 2014, gente. Olha só, esse carro aí, ó, dá negócio, hein? Muita margem, né, gente? Muita margem. Então, aí vai dar um troco, vai render um troquinho pra quem comprou. 143, você gosta? Olha só, pessoal. É um Sandero Autentic 1.0 2018-2019. Ele, álcool, gasolina e GNV, ele ficou no condicional por 23 mil. Foi liberado como venda. Liberado como venda por 23 mil, com todas as taxas, 26.040. Quer dizer, aumentou mais 3.040 aí, tá? Totalizando 26.040. Tranquilo. Agora a tabela FIP pra ver se tá bom. Gente, tabela FIP de 42 mil, será que tá bom? Será que você tem alguma dúvida? A tabela FIP de 42 mil e 376. Na minha opinião, bom, a quilometragem tava alta, né, pessoal? A quilometragem estraga um pouco, mas você viu a comparação de preço. Quem gosta aí desse PT aí, a Glauze, 2006, 2006, a gasolina e GNV. Gente, ele foi vendido por 14 mil reais. Quem gosta aí, tá aí, ó. Vendeu, cara, por 14 mil, né? Tabela FIP de 28.135. O total dessa venda, 16.450. E aí, pessoal, gostou? Gosta de Kleisler? Olha aí, olha o Kleisler aí, pessoal, pessoal. Pessoal, lote 179, lote 179, se trata aí, pessoal, de um 207XR, 2009, 2010. Ele é álcool, gasolina, GNV, três combustíveis, olha que maravilha, duas portinhas. Gente, ele foi vendido por 6 mil reais, né? Tava no condicional, foi liberado como venda. O total dessa venda, pessoal, 8.050, e aí? E aí? Ah, você quer saber a tabela FIP? 19.666. E aí, pessoal, pra quem gosta, tá aí, a saia no precinho. Pra quem gosta, né, desse carrinho aí, beleza? Lote 180, aí, pessoal, olha aquele golzinho lá vermelhinho, bonitinho. 2010, 2011, flex, olha só, não tem o kit GNV, né? Só ele é flex, para a sua alegria, ok? Vamos lá. Ele foi vendido, pessoal, liberado aí como venda por 10.800, né? Saiu do condicional. Total dessa venda aí, 13.090. 13.090, tabela FIP, D, 25.906. Cara, gol é gol, vende toda hora, né, pessoal? Então, gente, com o total, total da venda por 13.090, cara, top. Carrinho completinho, ó, direção hidráulica e ar-condicionado, top. Eu gostei, gol vende igual água. Na minha opinião, eu preciso da sua, ó, cara. Lote 181, Fiat Uno Vivace 1.0, 2012, 2013. Esse carro é álcool e gasolina, ele é flex, ok? Ele estava no condicional, pessoal, por 10.000 reais. Foi liberado como venda por 12.250. Aumentou mais 2.250. Tá bom? 12.250, então, o total dessa compra. Pessoal, tabela FIP, D, 25.676. Aí, o que você me diz desse valor? Valeu a pena ou não? Já deixa aí nos comentários, ó, cara. Pessoal, agora o lote, pessoal, 184. Se trata aí, pessoal, de um assaveiro 1.6, tá? Ele era 2007, 2008, flex. Olha só que maravilha, cara. Ah, pessoal, foi vendida por 11.000 reais. Ficou no condicional por 11.000 reais, mas liberou como venda. Então, totalizando aí, pessoal, com todas as taxas, ó, 13.300. Quer dizer, aumentou mais 2.300 aí. Beleza? A tabela FIP, D, 30.000 reais. Ô, louco, pai. Olha só, a tabela de 30. E aí, para quem quer comprar uma savelinha dessa aí, fala a verdade, gente. Fala a verdade. Fala para um amigo seu aí. Cara, vi uma vendendo por 11.000, fala a verdade, 1.6, beleza, 2008. E aí, fala aí para ele aí. Se ele quiser um carrinho mais assim, ó. A tabela FIP de 25.400. Não, opa. A tabela FIP de 30.713. 30.713. Ô, louco, papai. Lote 185, pessoal. Já trata-se de um golzinho aí. Gol 1.0 2011, 2011. E ele estava no condicional, tá? Por 10.400. Foi liberado como venda, pessoal. Vamos lá. O total dessa compra, por favor, bora agora, meu parceiro. O total dessa compra ficou em 12.670. Tranquilo? A tabela FIP de 25.450. E aí, pessoal, você tem alguma dúvida? Se valeu a pena ou não? Já deixe nos comentários aí que eu gosto muito de escutar a opinião de vocês, ok? Lote 266. Olha só. Palio Fire 2009, 2010. Flex. Ele também estava no condicional, pessoal, por 12.800. Foi liberado como venda. Então, o total dessa venda ficou 14.940. Beleza? Tabela FIP de 19 mil. Rapaz, foi bom negócio não, hein? Não foi bom negócio, na minha opinião. Na minha opinião, não foi bom negócio. Mas você deixa a sua opinião sobre esse lote. Pessoal, lote 272. Olha só, pessoal. Ah, a Fiat Bravo Black Motion 2015, 2016. Ele é flex. Que maravilha, hein, gente? Para quem curte. Olha só, hein, pessoal. Ele foi vendido, pessoal, por 17.400. Na verdade, ficou no condicional. Mas foi liberado como venda, beleza? Total dessa venda, 19.770. Tabela FIP de 49.319. Pessoal, está aí. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse lote. E lembrando, pessoal, é bom você ir no presencial. É bom você olhar tudo. É bom você ver o carro funcionando, beleza? 140, 145 mil rodados, olha só. Beleza? Sempre é bom ir no presencial. Mas essa compra aí, você já deixa nos comentários aí se valeu a pena ou não. Lote. Olha o lote aí. 274 C3 Picasso, pessoal. E-X-C. É o seguinte, ele é 2015, 2015, ele é flex. Ele estava no condicional por 9.200. Foi liberado como venda. Olha só, cara, o total dessa venda. Olha o total, hein? O total, 9.660. Porque muitas vezes você fala assim, cara, com todas as taxas, vai chegar aí quase a tabela FIP. Muitos falam isso. Você que está me escutando aí, às vezes fala, eu não falo, mas um monte fala. Então, olha só por quanto saiu o total. 9.660, quer dizer, aumentou mais aí 460 reais. Pessoal, sabe por que só foi isso? Porque eu acho que não teve a comissão, não, teve a comissão do leiluedo, só não teve a taxa de pátio no caso desse carro aí, tá? Eles avisam, tipo, ó, esse carro não vai ter a 1.500 de taxa de pátio. Porque se tivesse 1.500, taxa de pátio já ia subir aí, né? Mais 1.500 aí. Então, só ali já ia ficar em 10.700, né? Se fosse só a taxa de pátio. Então, essa aí não teve, beleza? Deixa eu ver a tabela FIP dele, meu Deus do céu. Vamos lá. Eita, pô, rapaz. É muita diferença, cara. Ó, tabela FIP de 43 mil. Meu irmão, meu amigo. Gente, cara, eu tô pegando um repasso aqui e tal. Eu não sei o que esse carro tinha, mas saiu muito, 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 mas muito barato. Não é muito barato, mas muito. Muito, cara. Eu não sei se tava com o chassê remarcado, eu não sei, cara, mas saiu muito barato. 43.346 a FIP. O que você achou dessa venda desse carro, pessoal? Deixa aí nos comentários. Lote 276, pessoal. Olha só. A Celta 1.0 LS, duas portas 2011 e 2012. Ele é flex, beleza? Foi vendido por 9 mil reais. Tava no condicional por 9 mil, foi liberado como venda. Olha só, foi liberado como venda, hein? O total de 10.953. 10.953. Beleza. Olha só, gente. Tabela FIP de 21 mil. É, esse carro aí, cara, valeu muito a pena. Celta é Celta. Vende igual água. Celta vende fácil, hein, pessoal? Lote 277. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha esse carro por quanto foi vendido, gente. Foi vendido por... Tava no condicional, né? Sandero Expression 1.0 16 válvula 2010-2011. Ele é um carrinho flex. Foi vendido por 9 mil reais. Ô, louco. Com todas as taxas, 10.950. Ô, louco. Papai do céu. Tabela FIP, 25.019. 25.019. Olha só, hein. Mais um carrinho aí, pessoal. Lote 278. Daí, ó. Ford Fiesta 2012-2013. Flex também, pessoal. Foi liberado como venda, mano, por 15 mil reais. Olha só, hein. 15 mil. O total dessa compra, 17.250. Aumentou mais aí, pessoal. Aumentou mais 2.250, beleza? O total dessa compra... No total, não. Tabela FIP de 27 mil. 27.382. Olha o louco, papai. E aí, papai? Deixa nos comentários aí se valeu a pena ou não. Gente, gente, gente. Lote 282. Opa, C4 Palace 2.0 2010-2011. Ele é flex. Ele também foi vendido por 10 mil reais. Ficou no condicional, na verdade, mas foi liberado como venda. Beleza? Nesse dia 10 foi liberado. Todos não, né? Tem um monte de carro ainda no condicional, pessoal, que não foi liberado como venda. Beleza? Olha só, pessoal. Vamos lá. Tabela FIP desse carro, 28.618. Eu falei o total da compra desse carro? Se eu não falei, vou falar agora. O total da compra desse carro aí, pessoal, ficou em 12 mil reais, tá? 12 mil reais. Tabela FIP de 28.618. Na minha opinião, ótimo negócio. Quem comprou, sabia exatamente o que estava fazendo. Parabéns ao comprador. Lote 287. Olha só, pessoal, pessoal. Sandeirinho aí, pessoal. 2008, 2009. Flex. Cara, ele foi vendido por 7 mil reais, cara. Tu é doido. Sete contos só. 7 mil foi vendido. Olha só, hein? 7 mil. Com todas as taxas. Vamos lá. Todas as taxas. 8 mil, 850. É muito, muito, muito. Mas muito barato. Tabela FIP de 26.990. Ô, não. 26.099. Tabela FIP de 26.099. Olha só. Que imagem boa, né, pessoal? Agora a Doblô, pessoal. Quem estava procurando a Doblô aí? Quem? Quem? Fala aí. Essa é a Doblô, é a Adventure 1.8 Flex 2012-2013. Ela foi liberada como venda, viu? Pode apostar por 14 mil reais. E a tabela FIP dessa danadinha? A tabela FIP, cara, só custa só 50 mil. 50 mil reais, 119. E aí, pessoal? Bom negócio ou não, já deixa aí nos comentários. Lote 290. Olha só. 307. Peugeot dos 307. Previlégio. Parque 2009-2010. Ela é flex também. Foi vendida aí, pessoal, por 10 mil e 400. Total da compra, bora. 12 mil 420. Então aumentou mais aí, pessoal. 2 mil e 20 reais. Tabela FIP, 22 mil 714. Gente, e aí? Deu margem ou não? Deixa aí nos comentários se deu margem ou não na sua opinião. Olha o lote. Olha só, pessoal. Esse lote aí é lote 293. Olha só. Luga Authentic 1.0. 16, 2012-2012. Flex. Pessoal, para quem está sem carro, 5 mil não é o preço das rodas? Fala a verdade. As rodas de liga leve. Se você pegar as rodas de liga leve e tal, não é 5 mil ou não? E aí? E aí? Dá risadinha agora, vai. Total dessa compra, 7.170. Então, o cara comprou, o cara. Ô, louco, gente. Tabela FIP de 21.308. E aí, bom negócio ou não? Já deixa nos comentários. Mais um lote aí liberado como velho. Pessoal, lote 294. Chivo Lecubal T1.4LT 2012-2012. Ele é... Flex, não. Flex, não. Ele é álcool, gasolina e GNV. Ele tem três combustíveis. Olha só que bacana, cara. Quem gosta de GNV está aí. Um bom prato. Aproveite, pessoal. Aproveite para quem gosta de GNV. Opa, tem de monte. Cara, acredito que tem uns 70 ou mais. Tem uns mil carros por semana, mano. Que vende nos leilões que eu conheço. Olha o banco, cara. Que lindo. Está bonito. Automóvel. Beleza? Então, bora lá. Sem rolação. Esse carro foi vendido aí no total por 12.210. 12.210. Está de brinque. É isso mesmo. E a tabela FIP? 34.340. Está de brinque. Não. É isso mesmo. Lote 296. Está aí. Gol 1.0 2011-2012. Álcool, gasolina e GNV, papai. Ô, louco. Foi vendido por 10.200. Ela é 2012. Beleza? Está aí. Com todas as taxas. Quero saber com todas as taxas o que vai chegar na tabela FIP. Beleza. Com todas as taxas ficou por 12.210. E a tabela FIP? 27.661. Ai, papai. Bom negócio ou não? Só deixa aí nos comentários. Por favor, cara. Lote 304. Olha só, pessoal. Sintroense 3 GLX 1.4 Flex. 2006-2007. Foi vendido por 6.000 reais. Total da compra? 7.800. Ô, louco, papai. E a tabela FIP? 18.772. Gente, foi bom negócio ou não? Já deixa aí nos comentários, ó, cara. Lote 305. Sandeiro. Autentique. Olha só, pessoal. 2015-2016. Álcool, gasolina e GNV. Ele estava no condicional por 14.000. Foi liberado como venda por 14.000, claro. Mas, total da compra com todas as taxas? 16.200. Tabela FIP, pessoal. D. 36.974. Olha só, pessoal. E aí? Quem pensou que não ia ser liberado? Liberou. Lote 309. Estava com uma batidinha ali de frente, ó. Então, para-choque, longarinho. Não sei como é que está, mas estava lá, ó. Beleza? Tinha que estar há um ano ali. Olha só como o carro está. Beleza? Mas, vamos lá. Vamos no que interessa. Ele é um Palio Fire 2015-2016 Flex. Foi liberado como venda por 10.400, tá bom? Tabela FIP de 28.491. Com o total dessa compra, 12.420. Lote 312. Olha só. Peugeot 207. Passion XRS. Opa! 2010, 2011 Flex. Cara, foi vendido por 5 mil reais. É como eu falei para vocês. 5 mil reais é o quê? As roda. Hã? Hã? As roda. E aí? Cara, não vou falar nada. Tá bom. 5 mil, cara. Eu saía de a pé. 5 mil não. Vamos lá. Com todas as taxas. Vamos lá para 7 mil. 7 mil. O carro, no total, saiu por 6.960. Beleza? Esse carro, a tabela FIP dele é 18.628. Então, às vezes, o cara está com 10 mil no bolso. E deixa de sair a pé. Tipo, caraca, com 10 mil. 10 mil dá para comprar um carro. A gente está andando aí, na minha opinião. Agora deixa a sua. Beleza?